A Fórmula mais repetida em todos os tempos, lugares e civilizações foi colocar uma pessoa ou grupo num lugar de comando com a capacidade de agregar todos os subordinados a uma ordem. Se o meio social for muito reduzido, é remotamente possível que funcione. No entanto, nas grandes sociedades humanas, a história revela-nos que não houve um único caso de sucesso. No entanto, observa-se na natureza um modelo governado por omnipresentes leis físicas que ao longo de milhões de anos tem mostrado particular eficácia. Não inventa informação supérflua, nem ideologias ou preconceitos. Funciona exclusivamente a partir das condições ambientais concretas e em constante evolução, realiza aquilo que parece ser uma administração objetiva para manter todo o corpo social virtuoso. Apesar deste modelo ter sido fonte de inspiração na estruturação das nossas sociedades, a verdade é que o ser humano contém uma característica única que inviabiliza o êxito, pois cada um pergunta a si mesmo porquê é que eu estou a fazer isto? Ou é capaz de afirmar, este trabalho e tristesse-me preferia estar a fazer outra coisa. Ou até, isto poderia ser feito de outra forma. Dado que cada elemento social tem consciência de quem é e do que está a fazer, uma sociedade humana nunca se conserva muito tempo com esta estrutura, pois haverá sempre alguém inspirado na sua singularidade que não admite tal imposição normativa e luta por outra forma de estar. A invenção da democracia tem, na sua gênese, a pretensão de instalar um formato adaptado à liberdade e consciência do indivíduo. Tem a pretensão de entregar a cada um a relatividade de participar nas decisões e concretizações sociais, combinando as semelhanças e as diferenças individuais para o bem geral. Todavia, a democracia representativa, com a qual hoje convivemos, não faz cumprir aquilo que uma democracia se devia basear porque os momentos democráticos populares são raros e servem apenas para escolher um governo central composto por um reduzido grupo de cidadãos. Serão então estes hierarquicamente superiores que, injetando a subjetividade do seu caráter nas decisões que tomam, governam de acordo com a sua perceção da realidade. E hoje, a sua realidade é ser conivente com um enigmático cartel que tem o poder financeiro a nível mundial. Basta olhar para a ajuda externa a Portugal, que está aqui para servir os credores e não o povo português. Então, o povo não se tem servido a si próprio, mas sim os dominadores por ele escolhidos. Há sublinhar que este regime pseudo-democrático é efeito da convicção generalizada de que o povo não tem consciência suficiente para se autogovernar, ou seja, criou-se no pensamento de cada indivíduo a ideia de que o povo não deve envolver-se direta e permanentemente na decisão dos destinos nacionais. Por isso, supõe-se que a competência capaz de agregar, gerir e organizar uma sociedade inteira só pode estar circunscrita a um conjunto de pessoas muito especiais. Os milhões de cidadãos que não são especiais devem continuar interditados em conhecer e participar na governação do seu país. Temos levado a democracia pouco a sério. O que resta dela é a liberdade de dizer e efabular o que se quiser, culpar quem se quiser, sobre o que se quiser. A expressão do voto, em dia certo, dá ao eleitor a ideia ilusória que está a estabelecer uma ordem e um controle no país. É ilusória. De resto, o povo tem sido politicamente inútil e se o sistema continuar assim, seremos quase todos socialmente inúteis e, no limite, seremos todos humanamente desprezíveis. Para desmontar o encanto ou desencanto da atual democracia representativa e refundá-la numa outra, socialmente mais evoluída, é necessário perceber que o que está em causa são os métodos e processos de escolha e decisão. Quem decide? Como se decide? O que se decide? Existem variedíssimos métodos de decisão, sendo que nenhum deles é universalmente válido. Não obstante, se uma determinada escolha requer intervenção coletiva, faz toda a lógica que se use um modelo de decisão participativo aberto à comunidade implicada que partilha conhecimentos, experiências, conclusões e opiniões, oferecendo a matéria para se ponderar e decidir acertadamente. Se toda a informação adquirida e analisada for isenta e justamente fundamentada, o cálculo é mais fácil e a probabilidade de errar é bastante reduzida. Se existir informação falsa, facciosa e preconceituosa, a análise é muito mais trabalhosa e com maiores probabilidades de erro. Agora perguntamos. Acha que as câmaras municipais e o governo, antes de tomarem uma decisão, tentam fazê-lo de forma isenta, partilhando a informação e os saberes com os diversos órgãos da especialidade e com a população em geral para chegar às melhores conclusões? As escolhas que afetam os destinos da sociedade são diariamente desenhadas segundo as preferências individuais. É vedado o potencial participativo de todos e reforçado o método opaco e arbitrário para que certas pessoas, muito bem remuneradas, tomem decisões à frente de decisões com resultados cada vez mais favoráveis para si próprias e cada vez mais danosos para os outros. Reconhece-se então que o que tem falhado é o método de tomada de decisões. Como exemplo, temos o caso do BPN, cujo recreio financeiro deixou aos portugueses um prejuízo difícil de apurar, mas sabemos ascender aos 9 mil milhões de euros. Temos o buraco da má gestão financeira na Madeira de 1.113 milhões de euros que não foram reportados às autoridades e só passados alguns anos foram divulgados a público. Dessa gestão, inclui-se um heliporto de 2 milhões de euros, decidido, sabe-se lá porquê, pois foi só usado no dia da inauguração. Noutros casos idênticos, referentes a 6 empresas nacionais de transporte público, os respectivos gestores conseguiram a violência de elevar a dívida a 10 mil milhões de euros. E outros casos sucedem-se às centenas por todo o país. O que é que importa, então, para que um governo seja justo e eficiente? Numa resposta simples, importa que adote um sistema de decisão que minimize o erro, a fraude e a corrupção, e, ao mesmo tempo, que maximiza a soberania popular e a justiça social. Podemos até admitir que, no passado, a limitação dos meios de comunicação foi uma das razões para inviabilizar a participação do povo numa democracia direta e participada em larga escala. Ainda hoje, qualquer ato eleitoral, a nível nacional, funciona como se fosse o primeiro da história. Teima na aplicação de boletins de voto em papel, tal como nas eleições de 1911, exigindo uma logística dispendiosa e maçadora para toda a população. Se cada vez que o povo precisasse de participar numa decisão a nível nacional, fosse necessário montar todo este monstruoso aparato, seria, obviamente, um fracasso. Mas hoje, esse problema está ultrapassado, pois possuímos tecnologias de informação e comunicação largamente desenvolvidas e popularizadas para congregar o povo nas práticas da cidadania e implicá-lo nos seus destinos económicos e sociais a qualquer hora, a qualquer dia e em qualquer lugar, sem despesas significativas. Isto significa a viabilidade de se instaurar uma verdadeira participação direta do povo, adquirindo, desta forma, o poder decisório na condução dos assuntos nacionais. Para que a democracia participativa vigor, é necessário instituir o direito de acesso gratuito à internet a todos os cidadãos, porque esse é o canal e a ferramenta de excelência que garante o direito à informação e à participação popular. No entanto, mesmo sabendo que hoje cerca de metade da população portuguesa utiliza a internet, não se deve negligenciar a importância de decretar o direito do cidadão ao esclarecimento, por outros meios, sobre qualquer assunto público, sem qualquer obstrução. Numa fase preparatória, será também necessário desenvolver um processo didático massivo para que o método eletrónico seja partilhado pelo maior número de pessoas. Será conveniente que passe a ser uma atividade integrada nos currículos escolares. Por sua vez, é importante que o cidadão aprimore a sua consciência crítica sobre as mais variadas matérias do seu interesse. Assim, cada um de nós perguntará o que posso fazer para o bem dos outros sem prejuízo do meu bem pessoal. Para tal, é preciso conhecer os factos que, por sua vez, dependem da qualidade da informação. Por exemplo, ninguém poderá dizer em consciência se deve ou não pagar a dívida pública ou parte dela enquanto não houver uma auditoria cidadã, desmontar-se todo o embuste e não se tiver dados concretos e fidedignos sobre a sua legitimidade, o historial financeiro em todas as suas parcelas, bem como a finalidade que as justificou, quem as contraiu, os credores e o seu destino preciso. Por isso, a informação fidedigna é o principal recurso para a organização e evolução de um povo. Sem informação será sempre um povo imaturo e com a informação falsa será sempre um povo iludido. É também através da informação fidedigna oriunda das mais diversas áreas que o povo adquire conhecimento, sentido crítico e pode responsabilizar-se pelos seus atos, corrigir-se e amadurecer. Para que a informação seja honesta, é necessário estabelecer princípios e criar mecanismos eletrónicos, auditorias, cidadãs e órgãos multidisciplinares independentes que examinam e publicam a origem e a veracidade da informação e impeçam a fraude, a corrupção e bloqueiem a manipulação de dados pelo interesse privado. O jornalismo de investigação independente terá também aqui um papel cívico privilegiado na desconstrução de qualquer ato que ameaça o bem público. É fundamental disponibilizar às comunidades profissionais e ao público em geral toda a contabilidade, o percurso dos dinheiros públicos, a evolução dos projetos-lei e de outros estudos com a máxima transparência e detalhe. Assim, a qualquer momento, o cidadão interessado pode debruçar-se a par e passe sobre os processos, questionar os responsáveis, cruzar os dados e certificar-se da credibilidade dos resultados ou dos efeitos previstos. Qualquer pessoa pode publicar o seu saber através de fóruns estatais dedicados a cada entidade pública e a cada caso. Por sua vez, os municípios e outros órgãos públicos podem aceder e trocar livremente informações entre si no propósito de partilharem experiências, conclusões, sucessos e erros documentados no seu historial. As comunidades científicas e universidades terão uma participação preponderante na qualidade dos projetos e investigações. Mais uma vez, para imprimir um progresso social mais acelerado, é também apropriado que em certos projetos se elabore documentação didática e elementar, quer em vídeo online, quer em texto, com índices de informação mais aprofundada, com o objetivo das populações e escolas se sensibilizarem para a vida comunitária e inteirarem-se das matérias, ganharem conhecimento básico e sentido crítico sobre aquilo que lhes diz respeito. Para que tudo isto se torne possível, será criada uma plataforma eletrónica multifuncional, onde cada cidadão terá livre acesso ao decurso dos trabalhos, quer em direto, quer posteriormente em arquivo. Os sistemas eletrónicos desenhados para os processos de decisão coletiva estão em constante evolução e hoje já se encontram bastante maduros para se proceder com eficácia à tomada de decisão sobre qualquer problema. Falamos, por exemplo, dos sistemas de suporte à decisão capazes de proceder à gestão de grandes volumes de dados, obter e processar informação de fontes diferentes, proporcionar flexibilidade de relatórios, entre outras funcionalidades. As metodologias multicritério de apoio à decisão, que são um conjunto de técnicas assistidas por computador que têm a finalidade de investigar um número de alternativas, considerando múltiplos critérios e objetivos em conflito. Os sistemas de data warehouse e de crowdsourcing agregados aos processos de human-based computation, largamente utilizados entre milhares de milhões de pessoas em todo o mundo na partilha interativa de dados. Estas ferramentas são bastante diversificadas e podem ajustar-se às características de cada caso. Proporcionam a flexibilidade em gerenciar impossibilidades de consenso, indicando os fatores de risco e de incerteza. Certamente, esta mudança implica novos hábitos e conceitos no processo decisório, mas sempre com o objetivo de se atingir o máximo êxito possível em cada caso. A plataforma pode articular-se por vários módulos utilitários. Um deles funcionará como interface e poderá consistir numa estrutura algo semelhante à de uma rede social do tipo Facebook, onde o cidadão, em vez de adicionar amigos, adiciona assuntos e órgãos públicos, quer locais, quer nacionais, sobre os quais vai recebendo e enviando informações, tais como atualizações, lembretes, convites, convocatórias, confirmações, entre outras. Os assuntos escolhidos poderão ser, por exemplo, a atividade da escola dos seus filhos, o clube recreativo, o código da estrada e até o estudo de viabilidade de uma central fotovoltaica. Por sua vez, esta informação está vinculada a outro módulo mais completo, cuja estrutura se assemelha à Wikipédia, onde está exposta toda a informação específica, referente a todos os assuntos públicos nacionais, regionais ou locais. Naturalmente, cada assunto vincula-se a outros e a sites oficiais, oferecendo o enquadramento legal, estatísticas, fichas técnicas, entre outros. Este módulo tem várias funcionalidades, como fóruns de especialidade e teleassembleias, em que são criadas salas de assistência ou discussão para cada projeto nacional, mas também para as assembleias municipais, assembleias de freguesia, para os órgãos diretivos das empresas públicas e outras instituições. Poderá também haver uma linha de apoio onde estão técnicos que prestam esclarecimento ao cidadão sobre os assuntos relacionados com a lei. A assistência por videoconferência ou audioconferência está aberta a todos à luz de um regulamento que enfoque a boa conduta e responsabilidade cívica. Como elemento importante, ficará também disponibilizado o módulo de sondagem e de sufragio eletrónico que registará os resultados para arquivo público. No entanto, numa matriz de participação universal, será que qualquer cidadão é capaz de decidir sobre tudo? Imagine que surge uma doença rara com várias opções de tratamento. Colocaria essa questão em sufragio pela população nacional? Até que ponto um sistema democrático universal funciona para problemas tão específicos que envolvem anos de estudo e investigação? Atribuir o poder de voto ao cidadão que porventura ignora os assuntos técnicos e sociais em causa não acrescenta nada ao rigor das decisões nem à fiabilidade das soluções. Na verdade, o voto é o método mais redutor e menos fiável de qualquer trajeto decisório porque se procede à escolha de uma solução num formato genérico redutor e instantâneo. O voto é um processo arriscado porque tende a acumular um conjunto de deficiências que levam ao erro. Como tal, o poder de intervenção e voto poderá ser condicionado a círculos específicos de cidadãos sob uma ordem de critérios como a círculos ou classes profissionais, comunidades circunscritas, como por exemplo a decisão para um polidesportivo numa escola, restrito aos pais, alunos, professores, entre outros técnicos dos implicados. É claro que se deve admitir a possibilidade de convidar outras pessoas de exceção aos círculos de discussão, quer sejam de cidadãos nacionais ou estrangeiros. Por fim, a intervenção pode ser alargada a toda a sociedade, como por exemplo a decisão para a construção de uma nova rede energética. Apesar de tudo, o sufrágio deve ser aplicado só depois de esgotadas as fundamentações técnicas e a ronda de debates bloquear no impasse argumentativo, sem apontar a melhor solução. Isto pode acontecer numa parte específica de um problema ou no problema no seu todo. Para reduzir a boçalidade do voto, sugere-se que as eleições tenham como pano de fundo a reflexão do eleitor sobre o princípio que gera a sua escolha. Se escolhe para ser o bem pessoal, se escolhe para se opor aos outros ou se escolhe para o bem coletivo. A liberdade de expressão pertence, obviamente, ao eleitor, mas ele não prosseguirá na sua consciência cívica se não questionar nem reconhecer o fundamento dos seus atos enquanto parte ativa numa comunidade. Vejamos agora um outro cenário possível, a título de exemplo. Imagine que é necessário decidir, a nível nacional, se Portugal deve ou não regressar ao escudo. Após os devidos processos para esclarecimento e apresentação pública de todos os estudos e conclusões, sabe-se que, por hipótese, apenas 10 mil cidadãos acompanharam e participaram nessa informação. Agora, observemos. Será mais segura a votação circunscrita a esses 10 mil que despenderam do seu tempo para conhecerem e participarem nesse processo ou o voto de 9 milhões que não quiseram saber, valendo-se apenas de vagas opiniões de café? No primeiro caso, a decisão compõe-se tanto quanto possível através da razão. E no segundo, compõe-se pelo vago o pressentimento de que há uma escolha a fazer. Se o objetivo é evitar o erro, então podemos concluir que o primeiro caso é mais seguro. Como tal, sugere-se que o princípio básico da exclusão do cidadão em votar prende-se apenas ao seu total alheamento sobre os assuntos em análise. Solim-se que, durante o processo, tudo lhe foi facultado para que participasse. O que se pretende é evitar a propagação da ignorância como matéria de decisão de assuntos muito sérios. Por outro lado, levanta-se a questão de como é que 10 mil cidadãos proactivos e interventivos partilham entre si tão grande fluxo de informação. Pois, poderíamos pensar que um conjunto de 10 mil participantes produz 10 mil conclusões diferentes e 10 mil opiniões diferentes. De facto, isso nunca acontece, pois todas as conclusões e opiniões enquadram-se num padrão de variáveis reduzido, ou seja, as 10 mil mensagens ajustam-se a um pequeno conjunto de parceiros. Para que estes processos tenham a devida celeridade, contam-se com equipas auxiliadas por sistemas de pesquisa que fazem a análise da informação e daí a sua classificação e geração de relatórios em tempo real. É de louvar o caso da Islândia onde, pela primeira vez na história, através do sistema de crowdsourcing, o povo escreveu a sua própria constituição. é um caso de verdadeira democracia participativa adaptada aos tempos modernos. Se é possível e eficaz redigir uma constituição por via popular auxiliada por plataformas interativas, será também possível nos mesmos moldes definir com a máxima cidadania o orçamento de Estado ou qualquer outra lei? Por fim, não podemos esquecer que para que o sistema social seja continuamente aperfeiçoado, deverá ser estruturado o módulo de avaliação aberto aos utentes. Evidentemente que para que a plataforma funcione, obriga a criação de um departamento de Estado, também ele observado pelo povo, composto por técnicos da especialidade, que farão a administração, a provedoria, a manutenção, a avaliação de processos, bem como a investigação e melhoramentos. Este departamento, tal como a plataforma em si, estendem-se em secções até às câmaras municipais, freguesias, associações, empresas públicas e por aí fora. Embora o sistema pareça complexo, na prática cidadã ele é extremamente simples e livre. Nem todos os indivíduos se dedicam aos mesmos assuntos e nem todos se dedicam da mesma forma. Muitos nunca se dedicarão a nenhum e haverá também assuntos que quase ninguém se interessa. Mas é certo que neste sistema de transparência e supervisão popular a probabilidade da corrupção e do erro grosseiro tenderá a tornar-se uma raridade. Como não há ninguém intelectualmente superior ao conjunto total de saberes que o povo possui, centrar o poder num número reduzido de pessoas é desperdiçar o pensamento crítico e o conhecimento de muitos cidadãos. Portanto, o Presidente da República, nas funções que atualmente exerce, assim como um ministro ou um deputado, não acrescentam nada àquilo que os melhores técnicos sabem nem àquilo que o povo no seu todo sabe. Ou tampouco àquilo que o povo pretende que seja decidido. Na forma como a política nos é apresentada, os partidos políticos parecem constituir uma das principais características da democracia. Historicamente, os partidos instituíram a porta de entrada para o cidadão comum chegar ao Parlamento e, como tal, o garante da democracia. Contudo, muita coisa se degradou. O tal cidadão comum para progredir nas malhas do partido percorre um caminho sórdido de subserviência, hipocrisia, favores e cumplicidades. Depois faz disto profissão, abdicando do seu pensamento e consciência individual, de forma a que deixa de ser o cidadão consciente e passa a ser ele mesmo o espelho do partido até um dia chegar a chefe do governo. Hoje sabemos que qualquer partido e muitas vezes os sindicatos têm uma agenda que se enfoca no seu proveito político em vez do bem geral. Cada um mobiliza-se pela defesa de territórios ideológicos e intelectuais na conveniência de adquirir poder, em especial o poder soberano, de decidir, seja o que for, no modelo de governo central. Já reparou, certamente, que os partidos mudam de opinião conforme estão dentro ou fora do governo. Isto acontece porque estes são entidades isentas de responsabilidade, pois esmeram-se no combate entre si, cuja arma é a retórica e a estratégia a distorção da verdade conforme as circunstâncias em que se encontram. Ninguém é punido por faltar à verdade, antes pelo contrário. Uma mentira bem estruturada é altamente valorizada no mundo partidário. A ambição pelo poder torna-se uma espécie de ópio que cria um universo político artificial e afastado da realidade do país que em nada abona para a fiabilidade das decisões. Poderíamos inventar agora um partido cheio de boas intenções, mas neste formato democrático o resultado cairia nos mesmos erros estruturais de sempre. Está comprovado que instalar estas organizações num parlamento constitui hoje uma das maiores inutilidades sociais. Torna-se assim necessário banir o formato clássico da atividade partidária, opaca e ludibriante, quer nos círculos governamentais, quer municipais. Há estratégias, regulamentos e mecanismos que podem ser postos em prática para minimizar estes vícios sem banir os partidos da sociedade. Sugeste então que para manter a diversidade de pensamento no meio social e político, os partidos sejam reabilitados em associações públicas de caráter técnico e intelectual interditas à aquisição de poder ou de privilégios acima do cidadão comum. Sem o encanto do poder reduz-se o espírito de rivalidade e desperta-se o sentido de isenção e honestidade, isto se houver mesmo vocação em querer ser prestável à sociedade. Estas associações com sedes em todo o país terão a missão de organizar e expressar as suas perspetivas, experimentá-las e fundamentá-las usando o direito de livre acesso às informações do Estado, tal como qualquer pessoa. A divulgação dos resultados ou pontos de vista depende delas serem ou não organizadas e civicamente capazes de se relacionarem com os projetos e com a população, promovendo a consciência cívica, o saber e a cultura e a participação inteligente das pessoas na vida social e económica do país. A propaganda política não é bem-vinda porque é um modelo de comunicação fingido e invasivo que cria um mundo metafórico despertando mais os sentimentos do que a inteligência. Importa erradicar esse privilégio altamente dispendioso e inocivo porque tem sido a forma mais perversa de embriagar o povo nas suas decisões. Mediante acordo popular, devem ser criados estatutos de funcionamento universais de modo a que cada pessoa seja livre de aceder, conhecer e eventualmente participar em todas estas associações sem ser necessário associar-se, filiar-se ou fidelizar-se às suas ideias ou ideologias. Os partidos deixam de ser a porta e o itinerário exclusivo para a entrada no Parlamento e outros órgãos do Estado passando cada português a ter acesso direto ao assento parlamentar ou outras funções públicas à luz de um regulamento popularmente elaborado e observado. Isto não inibe a hipótese dos candidatos serem apoiados pelas associações partidárias e movimentos cívicos. A personificação do poder é, em todo o caso, um fetiche social e quem faz do poder sobre os outros vida e profissão tem, por efeito, uma deformação social. A democracia representativa ainda insiste no pensamento primitivo de que o Estado deve ser liderado por um indivíduo no topo da pirâmide hierárquica. Este, enquanto ator político, personifica o poder tal como o boneco Zé Povinho personifica o povo ou um espantalho personifica o lavrador na horta. Uma figura mediática central funciona mais como imagem de entretenimento político do que propriamente como a entidade com que o povo se inspira e avança. Nos dias que correm o poder composto à figura de alguém não serve para nada. O poder está realmente na força ou no préstimo que algo possa ter. Vejamos, se uma empresa pública se revelar vigorosa e útil, ela será naturalmente respeitada, estimada e sustentada por todos, já que o princípio lógico é que continue a funcionar bem. É fácil constatar que um corte permanente no fornecimento de eletricidade configura à EDP um poder muitíssimo maior do que o governo caso este suspendesse o fabrico de leis. Repare que na Bélgica o povo viveu pacificamente o seu cotidiano durante 541 dias sem líder nem governo contando apenas com os serviços mínimos do Estado. Assim, num significado prático quando uma entidade se torna pouco útil será naturalmente desprezada e não tem por si só qualquer influência ou poder. O civismo, o respeito pela lei e pelas instituições prestáveis são as bases naturais de uma sociedade que deseja manter-se coesa, funcional e em paz. No entanto, em Portugal, o povo atónito é ainda constrangido a obedecer a decisões desconcertantes do seu líder político, legitimando assim uma figura social com caráter duvidoso que acumula características antagónicas. Em primeiro lugar, é o símbolo máximo da obediência nacional e, por outro, é objeto do escárnio público e de todas as culpas. Tudo isto suscita uma sociedade circense. Nas últimas décadas, é difícil encontrar um momento em que esta pseudodemocracia tivesse facultado à sociedade civil um momento de verdadeira inteligência. naturalmente que é necessário haver cargos coordenativos e administrativos para garantir a dignidade e a continuidade funcional dos órgãos públicos, desde que estes não envolvam poder acima do povo. Na nova matriz política de participação popular, os cargos públicos de amplitude regional, nacional e internacional deverão ser tomados por independentes com os melhores atributos técnicos e humanos. Todos nós desejamos que sejam pessoas com tendência para favorecer o bem comum e que evidenciem empatia pelo próximo e pelo meio ambiente. Que sejam pessoas sábias, íntegras, entusiastas e sem ambição de poder. Desejamos que assim sejam porque serão essas pessoas que levam o saber e a voz do povo à sociedade e ao mundo e guardam nessa função a humildade e a gratidão das prerrogativas dos seus cargos. Por isso é fundamental toda a criatividade e engenho para se elaborar em provas que revelem as suas motivações e que, pelo menos, evitem que tais cargos sejam ocupados por sociopatas. Será também vantajoso que o sistema pessoa a agilidade para que estes funcionários sejam imediatamente exonerados dos seus cargos, logo que indiciem incompetência, fraude e corrupção. Ninguém é território de ninguém. A ordem e a decisão coletiva dependem da forma como se pensa, no que se pensa, como se discute e se trocam ideias para chegar a soluções. As relações sociais e profissionais não são hierárquicas nem territoriais. Os compromissos cumprem-se nos princípios da responsabilidade, da sustentabilidade, da lei, na ordem e respeito pelo coletivo. É ao povo, na sua diversidade e confiante em si próprio, que cabe instaurar e manter a ordem e o equilíbrio da sociedade. Se todos pensarem eu estou pronto, mas acho que o povo ainda não está, então é porque só falta mesmo cada um confiar no todo. Se pensa assim, está na hora de confiar no corpo coletivo do povo português porque é evidente que na elite política já não se pode confiar. Pretendeu-se aqui esclarecer apenas o conceito básico de como todos nós nos podemos congregar e participar nos nossos destinos porque o que está em causa é um sistema que nos una e nos torna soberanos. Claro que ficaram muitos assuntos por esclarecer, já que por uma questão de coerência todos eles deverão ser debatidos e decididos por todos nós. Nenhum ser humano nasce-se pronto. Cada pessoa é, na sua essência, produto do meio em que vive e de todas as outras pessoas que encontra. O ser humano é historicamente determinado pelas condições ambientais e responsável pelos seus atos por ser livre para escolher. Nestes tempos conturbados mas fervilhantes de promissoras e inimagináveis possibilidades, eleva-se o desafio de fazer renascer em todos nós as mais íntimas esperanças e os melhores anseios inerentes à nossa natureza. Eleva-se também o desafio de queremos viver o quotidiano de acordo com a plenitude das nossas conquistas, direitos, deveres e potencialidades individuais contando com os recursos existentes. Eleva-se o desafio de validar o nosso trabalho com os pilares que satisfaçam as expectativas e a realização das gerações atuais e futuras. Portugal tem um manancial transbordante de recursos naturais como alimento, água potável, uma fonte ilimitada de energias renováveis, um clima temperado, é um laboratório vivo de informação aberto a todos. Nestas condições invulgarmente favoráveis, a par da consciência e sabedoria que hoje alcançamos, será o capítulo mais vergonhoso de toda a história e a humilhação das gerações futuras se o português ficar inerte no lado das consequências e pôr-se a mendigar por não ter a ambição de se governar a si mesmo. Felizmente, a participação popular isenta de partidos e sindicatos já chegou às ruas, às grandes assembleias e alastra-se por todo o lado. Falta ainda todos nós chegarmos ao governo e darmos o nosso contributo. Cada um de nós é um elemento ativo no processo social, político e económico e ao darmos o que pudermos que isso seja parte da nossa autoestima e realização pessoal. Apesar dos vícios políticos identificados, nunca nos podemos esquecer que hoje é a competição económica, o neoliberalismo e a economia de casino os verdadeiros cancros que tendem a transformar o país e o mundo numa aberração. O governo tal como está serve para maquilhar esta negra ditadura financeira para se parecer com uma colorida democracia e fazer com que a sociedade se sinta confortável nessa aparência. Agora, o povo acordou, já sabe o que se passa e tal como no artigo 46 da Constituição que proíbe a formação de organizações de ideologia fascista, hoje é urgente evoluir e acrescentar a proibição das práticas da economia neoliberal, pois estas são a força encapotada da ideologia fascista à qual hoje o povo se sujeita e empobrece. Enquanto este passo progressista não for dado, não há modelo democrático que resista, ele acabará sempre por ser monopolizado, centrado no poder financeiro e tecnológico que se alastra ao poder político e social. Portanto, independentemente do destino que a dita dívida pública possa ter, quer cresça indefinidamente até à calamidade, quer seja parcialmente paga, recusada ou perdoada, qualquer desfecho jamais justificará a continuidade do sistema tal como está. A confiança entre o povo e as elites dominantes está irreparavelmente quebrada. Portanto, estejamos cientes que neste momento de vigília e consciência é inútil traçar planos de reconciliação política ou económica. É inútil ensaiar qualquer negociação porque, numa ditadura, negociar conforma-se com um estado de ingenuidade popular que imprima a ilusão que vai mudar quando, na realidade, torna o poder ainda mais cínico e resistente. Quem desfruta ou ambiciona o poder possui naturalmente a prática cotidiana da cobiça e não concebe nenhuma forma de se fragilizar ou de perder influência. Por isso, acordar não significa reconhecer só o problema tentando conviver com ele, significa sim a força e engenho para atingir uma solução eficaz e promissora. Por muito pudor que tenhamos com a ideia de revolução dada à inevitabilidade, é com ela que temos de lidar com a devida profundidade e imaturidade. Quer o sistema colapso por si próprio, quer por ação popular ou outra de preferência pacífica, não será novidade nenhuma porque faz parte do crescimento das civilizações. Nesta hora regeneradora é urgente a adesão das multidões a uma causa, uma ideia, um plano, um objetivo rumo à participação livre, responsável, lúcida e solidária, isenta de subterfúgios, secretismos, tensões ou separadismos. É urgente a união rumo à equidade e à sustentabilidade para a satisfação das necessidades, direitos e anseios fundamentais de todos. Importa que o povo exerça a sua lucidez e estrutura já a uma agenda governativa, nas suas máximas prioridades, que servirão de base de trabalho para podermos traçar uma nova trajetória com a qual nos identifiquemos. Importa agora a cada um pensar no que é mais importante fazer, dar-se a conhecer às multidões e formar o verdadeiro corpo social soberano que é o povo com consciência coletiva. é, pois, urgente derrubar os pilares que transformaram os nossos dias numa vida doentia e fundar os grandes pilares de uma civilização equilibrada e perene que são o amor por tudo e por todos e a sabedoria ao serviço do bem geral. Um mundo melhor é possível. Eu sou povo e canto esperança De amanhecer tempo novo Esperança que se não cansa De correr atrás do povo Eu sou povo e canto vida Num grito de madrugada Quero a minha gente unida Caminhando Nova Estrada Quero a minha gente unida Caminhando Nova Estrada